A concorrência, cara, é uma coisa assim, que a gente tenta não ser competitivo, falar assim, a competição é assim, se eu vou jogar pingue-pongue, eu não quero perder. Lógico. Mas eu tô falando no nível também, não de monstruoso, né? Tem gente que entra numas, né, que não tem a ver. Mas eu sei que essa videoparte saiu do jeito que saiu, que o Deadway fez, porque eu ganhei dele no King of Skate, né? E aí depois que ele fez essa videoparte, chegando no que você tava na pergunta, aí abriu, né, eu peguei e falei assim, cara, eu vou montar, né? Porque a gente começou a competir no X-Terms. Aí a visão de business. É, né, porque eu via que era pra... Porque eu também já tinha ganhado todas as competições, Vertis, eu tava num momento também que, cara, eu já, putz, eu vou ficar fazendo a mesma coisa? Eu também fico estagnado, né? E aí eu parti pra uma coisa nova, então fui, montei e tal. Só que aí ele colocou um corrimão, né? Então ele trouxe elementos do Street, aí eu coloquei o manual pad, aí fiz um step-up, né, que vai pra cima. A gente começou a montar coisas em volta da mega rampa, além do, né, um hippie, né? E aí a gente começou a fazer isso na Dreamland, né? Começou a ter essa evolução. E aí num evento com o Danny Way, no X-Games, ele tava se aposentando, tava conturbado também, tava separando. Então eu via que ele tava na energia assim, aí a gente começou a competir e tal, eu comecei a andar no corrimão. Aí eu fui dar um Switch 50, ele tava tentando também e tal. Só que, cara, eu tinha manobra pra ganhar dele. Aí eu comecei a tentar tal, aí ele me puxou de canto, aí falou uma parada assim, pô, Bob, mas assim, você vai tentar a manobra do Switch? Porque eu também faço Switch? Assim, eu li pro cara dele assim, eu via que era uma, era, era, obviamente tava ameaçado, né? Mas só que, pô, a gente era brother, né? Continua brother, mas depois desse momento, eu falei assim, cara, beleza. Aí eu andei e não, não competi, entendeu? E aí eu até agarro em volta, Bob, o que você tá fazendo? Faz aquela ali, faz aquela ali. Fui lá, andei e tal. Acabou a competição, ele, eu fui lá, apertei, pô, parabéns, você ganhou. Tipo, mais uma. Você não ganhou. Se eu tivesse que, né? Mas aí ficou aquele... Ficou o clima, né? É, ficou o clima. Aí eu peguei e falei, beleza, mas o que que isso fez? Eu fui pra casa e filmei a videopart da vida. Tipo, destruiu o corrimão, assim, entendendo de todas as formas, de tanto que eu tava por causa daquele evento de corrimão. O que eu teria feito no evento? É, ainda mais, porque eu tinha mais tempo, mas aquilo me deu uma energia e aí também equilibrou depois, porque quando ele viu a videopart, ele veio falar, né? Porra, bora, não sei o que. Isso aí, Dan. Aí me tranquilizou. Mas é, se ele não tava lá, eu também não estaria onde... E ele também não estaria se eu tivesse. E aí ficou muito tempo, né? Eu e ele nessa. E ele foi e levou o lance da Muralha da China, né? Ele pulou a Muralha da China com a Mega Rampa. Quebrou o pé antes e pulou com o pé quebrado. Então, eu e ele, a gente tem uma... Tem essa pegada de... Porque, cara, eu tenho mesmo... Me relaciono muito com o jeito de skate. Não tem essa. Aí, pô, quebrou não, vamos resolver. E isso aconteceu. E aquilo também eu vi que era muito além de ganhar uma competição. Então, quando veio aquela ideia, aí na minha cabeça eu falei, ah, entendi. Aí eu montei a Rampa no Grand Canyon. No Grand Canyon. Por quê? Não pra assim, ah, eu vou fazer um negócio melhor que ele. Um foi pra Muralha da China, o outro foi pro Grand Canyon, né? Tipo assim, né? Mas pros lados, que era outra vertente. E assim, e tanto... Porque eu entendi o que ele tava fazendo. Não era assim pra ganhar dele. Era assim, pra fazer algo que, no caso, né? Eu sempre chamei que tira a pessoa do sofá, né? Se ela tá assistindo, de repente ela vê, ela levanta e fala, não, acredito. É, bem espírito do Rainmaker mesmo. Isso, você sai. Meu irmão, o cara fez uma parada inimaginável. E era assim, ó, tá vendo? Ganhei de você. Não, porque era completamente outra pegada, completa, mas a gente... Eu acho que vocês viveram uma era do skate que possibilitou isso, né? De criar. Sim. Competição, estilo, rampa e não sei o quê. Que não era, é o que você tá falando, a competição foi um combustível ali, mas não era um pra ganhar do outro. É, cara... Não, é que você precisa de alguma coisa. Você precisa do combustível. Não tem como. Mas foi, tipo, cara, tem um papel em branco aqui que vocês estavam criando, velho. Sim. Criando. Isso é sensacional. E continua. O processo da criação, do jeito que ele criou, é muito legal. O que você vê? Você vê a descoberta. Você vê ele conversando ali com a galera que tava em volta, que tinha a mesma dor, que não era um problema, mas eles queriam voar. Eles queriam voar mais alto. Resolveu uma dor. Tá resolvendo uma dor ali. A partir disso, você vê a ideação, você vê, porra, eu acho que eu posso fazer isso. Aí você vê o teste, com a rampa pequena, quebrando o pé lá na frente, a experimentação. Aí você vê o protótipo final, com o Danny Way voando, e tal, os tananã. É. A parada que ele falou lá no começo. E aí o protótipo, o produto pronto depois, depois do protótipo, o produto pronto lá na Dreamland, e tal, rodando no X Games, virando um produto escarravo. Pô, muito legal. É a parada que ele falou lá no começo. Só preciso acertar uma vez. É, isso aí. Pode rar mil vezes, mas só precisava acertar uma vez. Na hora, nessa mentalidade. É naquele momento. E o grande diferencial do skate, que você falou dos outros esportes, né, galera? Ah, tipo, você tá dentro de um carro, né, tipo, se você não tá competindo, correndo mais, você tá aposentado. Se você não tá participando de um time, você tá jogando futebol, você não tá mais no time, você tá aposentado. Piloto de Fórmula 1, perdeu o patrocínio, não tá ali mais, ele não vai pegar e andar de Fórmula 1. Não tem como, né? Num pico. Sei lá, vou andar lá de Fórmula 1. Não tem como. Então, assim, eu entendo que tem limitações. No skate, não tem aposentadoria. Mesmo se eu parar de competir. Por exemplo, parando de competir e continuando fazendo ações extras, Grand Canyon, ou vídeos, né, eu vou lá. O skate cuida. É, não, mas tecnicamente falando evolução, é, tecnicamente falando do skate, assim, de continuar entregando conteúdos e, né, ações diferentes, né, e filmando vídeos, eu não preciso competir. Porque eu consigo construir uma evolução técnica, né, filmando. e a evolução técnica mesmo do skate vem em videopartes, né, lógico, a competição tá ali, mas a competição é o que você consegue fazer ali naquele momento. A videopart é o que você batalhou horas e horas e horas, assim, por horas você pega cinco segundos de manobra, né, demora três anos pra fazer uma videopart de cinco minutos. Caralho. né, né.